Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods. Contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, estou aqui no BetSport do PS4, tá? Drop Fenômeno está ali, mano. Ele é amigo da conta, ele falou que ia vir aqui, saiu do radar, eu também saí do radar, tá? Olha aí. Tá como, cara? Ele está daquele jeito. Vamos lá. Vamos embora. Eita, não tem chafe aqui nessa moto aqui. Eu não sei do que ele está matando o cara ali. Ele está matando o Gabi ali, ó. Nossa, ele está xingando muito, cara. Seu bosta, seu mundo. Vamos embora, gurizada. Vamos para cima aí do nosso querido drop. Já apareceu no mapa, achei que ele estava para cá. Está de helicóptero, deve estar de savejo, mano. Só pode. Gurizada, peço para vocês deixando aquele like. É amigo da conta, mas ele falou... Pô, dramática. Agora eu vou te dramatizar. Estava vindo para cima de mim. Eu nem ia tretar com ele, mano. Mas já que ele está aqui, já está com o áudio ligado. É engraçado para caralho. Bora dar uma tretadinha com o drop fenômeno. Está ok, mano? Famoso aqui do... Já é famoso no canal. Já vamos tirar ele desse helicóptero aí, tá? Estou fora do radar mesmo. Você é bad sport. Pega aí. Toma. Vamos ver se eu chorar. Ei, matei dois. Mantei tal de fantasma maldito. Desce aqui, seu palhaço. Eita, olha o que eu fiz aqui. Desce aqui, seu palhaço. Está brabo ele, mano. Por enquanto eu estou fora do radar aqui, tá? Eu saí porque ele saiu primeiro. Desce aqui, até a minha avó joga. Desce aqui, até a minha avó joga. Vamos lá, gurizada. Vamos deixando aquele like, compartilhando, tá? Vou... Depois de muito tempo aqui, drop fenômeno, voltando para nossas gravações aí. Faz tempo. Lembrando que é um dos... É um dos vídeos bem famosos dele aí, mano, tá? Ele é um jogador que xinga bastante aí, tá? Eu confesso que ele melhorou bastante, né, mano? Confesso que ele já está bem mais tranquilo. Mas bora, vamos para cima aqui do drop da galera que estão aqui, tá? Esse post malone é um lixo, tá? Joga imortal esse porra aqui. Já deve estar fazendo imortal lá. Ah, que nojo! Esse merda aí, esse tal de post aí. Isso é lixão. Isso é porcaria. Isso é um pedaço de bosta, hein, tá? Se eu pego... Será que eu pego no machado aqui, mano? Esse mano aqui? Ah, vou pegar não. Vou matar ele. Tchau, fantasma. 2x0 no fantasma maldito. Vamos lá. Na cauda. Eu estou na cauda da partida. Tem gay, mate. Gay está chamando o cara de gay ali, mano. Olha o dropzinho. Oi, drop. Pulando aí. Tchau. 2x0. Mortal ainda, velho. Que mortal, mano. Tá louco? Tô imortal nada. Deixa eu me matar aqui, ó. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Imortal nada, velho. Tô imortal não, mano. Eu vergonha a sua cara, gente. Tá brabo ele, mano. Tá brabo o drop, galera. Eu vergonha a sua cara, tchau, gente. Olha, ele tá muito... Mano, ele é muito estressado, velho. Ele é muito estressado. Controla essa glicose aí, rapá. Bora. Bora. Vamos lá. 2x0. Já tô no radar. Bora. Vai, drop. Pega aí. Composta muito aí que você não vai tomar. Vai. Pega aí. Olha o drop. Olha o drop. Olha o drop. Olha. Mandou ter ligado. Tá imortal? Tá imortal não, mano. Tô imortal não, se eu arrombar. Tô imortal. Não tô imortal. É amigo da conta ainda, velho. Essa conta aqui é do anjo do mal, cara. Acho que o anjo do mal é amiguinho do drop, eu acho, cara. O anjo do mal é amigo do drop, velho. Nossa. Eita. Tô tomando tecada aqui, mano. Toda hora. Pega aí, velho. Pega aí, drop. Vai. Pega na boquinha aí. Vai. Toma. 3x0. Tá. Comemoro mesmo. Na cara. Tomando a boca. Olha ele chorando aí. Fundei. Quem é esse aqui, mano? Vai. Tchau. É Gabi Colomar. Gabi Colomar. Esse nunca vi. Nunca tretei. Não, nunca nem vi. Deve estar chegando agora aqui no Bad Sport, mano. Esse eu não conheço do Bad. Esse aí é... É carne nova no pedaço aqui. Vambora. O drop já é famoso aí. A galera já conhece, né, mano? Esse fantasma maldito também eu não lembro. Na realidade, lembrando aqui, só lembro do drop, né, galera? Vamos lá então, galera. Bad Sport aqui do PS4, tá? A galera fica reclamando que eu não posto vídeo do PS4. Aí eu posto vídeo do PS4, a galera reclama que eu não posto vídeo do Xbox. Isso aí é uma choradeira sempre no meu canal. Mas vamos lá. Eu posto... O único que vocês têm que cobrar é de PC, tá? De PC realmente tá difícil. É verdade. Tá bem difícil de arrumar treta no PC, mano. Eu vou tentar chegar a mil likes nesse vídeo aí, tá? Tá certo. Tá ok. Se chegar... Se chegar a 1500 likes nesse vídeo, eu gravo novamente. Vou atrás do drop de novo. Quer dizer, eu não fui atrás, tá? Eu caí nessa sessão e ele tava aqui. É amigo da conta e tudo mais. Tá bom? Se vocês deixarem 1500 likes aí, eu vou x1 de novo com o drop na base. Tá ok, mano? E vamos que vamos. O drop gosta de chamar x1 na base pra ele ficar rambando lá, né? Ó o Gabi também. O Gabi não é bobo não, hein? A gente zoa com o drop, mano. Mas ele é um jogador perigoso, cara. Se você não souber como ele joga, jogar... Opa! Trava, 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 trava. Eita, mano. Olha esse parafeito aqui. Trava, porra. Aí, aí. Aí, pegou, 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 pegou. Toma, dois a zero. Assim, ó. Se você não souber jogar contra ele, você fica negativo, cara. O drop é... É um cara perigoso, mano. Ele tem umas técnicas apuradas dele aí, tá? Que a gente não pode... A gente não pode desfazer, não, tá? Com certeza. Claro, eu sei como é que ele joga. Já conheço o jogo do drop, tá ligado? Mas quem não conhece aí, acaba sempre ficando aí... Ih, saiu do radar já o drop, ó. Saiu de novo. Saiu do radar o drop aí. Ele sai do radar e pega helicóptero. Ele tem uma mania de sair do radar e pegar... E pegar buzzer, cara. Eu não sei o que ele quer com os buzzers, mano. Ele sai do radar e pega buzzer. Ali, ó. Olha o barulho do helicóptero aqui. É uma mania que ele tem de sair do radar e pegar buzzer. Até hoje não entendi o porquê. Ali tá ele, ó. Ó. Ali tá ele, ó. Ele sai do... Ó, o Gabi matou ele dentro do helicóptero. Olha que baixaria. Você é burro, cara. Que loucura. É burro. Ele tem umas... Ele tem umas tiradas burras, mano. Que não dá pra entender, mano. Sair do radar e pegar um helicóptero, mano. Pegar um buzzer. O que ele quer, mano? Vai morrer. O cara vai matar... Nossa, mano. Tem umas paradas doidas que ele faz aí que não dá muito pra entender, mano. Mas tudo bem. O drop é o drop. O drop é um cara perigoso, tá? Se você não... Se você bobear com ele, ó. Ele te mata. Olha os lanças dele vindo aqui, velho. Olha. Olha aí. Perigoso, hein. Olha. Nossa. Olha. O lança tá quase pingando aqui, velho. Nossa. Olha. Olha. Pingou aqui. Olha. Nossa. Eu falei, ó. Viu? Pediu pra morrer. Eu falei... Antigamente, quando eu comecei a jogar com ele, ele só jogava de teco-teco e TBS. Agora, até de lança, ele já joga, velho. Tô falando, mano. O drop, ele tá... Olha. O Gabi agora tá fora do radar, ó. O Gabi tá fora do radar. Gabi Colomar. Aí o drop fica brabo, né? O drop fica brabo. Tem que ficar de olho aqui. Deixa eu... Tirar um pouco do áudio. Olha, o Gabi já matou ele, ó. Tua mãe é fedida, Gabi. Eu vou lavar ela. Tua mãe é fedida, Gabi. Eu vou lavar ela. Mano, esse cara tem umas paradas nada a ver, mano. Porra. Tua mãe é fedida. Eu vou lavar ela. Cara, esse drop é doente, cara. Sério. O cara é doente. O cara não existe, velho. Nossa senhora. Vambora. Vamo lá. Cadê o Gabi agora, mano? O Gabi tá focado no drop lá, mano. Com certeza o Gabi tá escutando a... Na calda. Deve tá brabo com o drop. Olha, tá aqui... Ei, o Gabi tá aqui perto de mim, cara. Aí, ó. Jogou teleguiado aqui, mano. Nossa. Aí eu tô pertinho do drop aqui, ó. Não dá pra chegar perto, tá? Dificilmente você vai ganhar dele na metranca, cara. Tá? Ele tem uma técnica de carregar a lancha enquanto tá tomando o tiro de metranca, cara. É uma coisa muito louca. Uma dádiva dos ninjas. Ele consegue girar o boneco, rodar com o boneco. Ali tá ele, ó. Não, não deu pra matar. Ó, matou de novo o drop. Eu achei que ia pegar ele no parapeito. Eita, nasci do lado. Toma. Nossa. Eita, já morri. Errei, tá ligado, ó. Nossa senhora. Opa. De novo, cara. Ai, nossa, mano. Não deu, ó. Ah, vá, merda, porra. Pá. Pá, empatou comigo ainda. Deixa eu pegar na 12. Toma. 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 Chupa agora. Chupa agora. Chupa que a cana é doce, meu filho. Colete em tudo ele tava, mano. Ai, cuidado. O drop dava de colete em tudo, velho. Agora vai ter que se matar, drop. Ah, agora... O drop se ligou agora. Agora sou eu que tô com o TBS carregado. Agora ele vai nascer por aqui, ó. Vamos lá, drop. Eita, nasceu nas costas. Toma, agora sou eu. Ah, tá rápido no suicídio. Eu sou safadão. Ah, que loucura, mano. Nossa, o drop nascendo do ladinho. É amigo da conta, velho. É amigo da conta, mano. Se eu pego ele no lanço aqui, velho. Nossa. Vambora. Vamos lá, drop. Cara, é engraçado tretar contra ele, velho. É muito engraçado. Tem que abrir... Ó, tem que ficar de olho porque o... O lança dele tá calibradinho, hein, galera. Não dá pra desfazer do lança do mano, não. O lança do drop tá bem calibrado, velho. Deixa eu ver se eu pego um respawn perto dele de novo pra matar ele na 12, velho. Ah, foi bem. Não foi tão perto assim. Nasci em cima, mano. Aqui é bom de ficar, hein. Pega aí, drop. Tomei. Nossa, 5x3. Chora aí, drop. Chora pra nós botar... Sorte, sorte. Isso aqui é técnica, mano. É técnica, é técnica. Toma de novo, drop. Ele tá rápido no suicídio. Ele tá... Antigamente ele morria mais, mano. Agora ele tá... O drop melhorou. Melhorou. Tá mais... Tá mais... Tá mais ligado. Toma, drop. Pega aí. Quê? Como é que não pegou essa, velho? Olha. Na metranca é difícil ganhar dele, mano. Na metranca o drop é o cara. Ele domina. Eu tenho que admitir. Ele domina a metranca. Recarrega. Ele recarrega ao mesmo tempo que tá atirando. Nossa, isso aqui embaixo. Ai, se matou, velho. O drop a gente tem que tirar o chapéu pra ele que a metranca dele é... É por isso que ele gosta de chamar o pessoal pra atirar x1 na base. X1 na base com o chefe. Porque aí ele... Ele carrega TBS, colete e só vai metralhando os caras e carregando lanche, mano. Doideira esse mano aí. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Agora, agora os superpoderes dele estão... Deu uma diminuída porque... Como o Save Wizard parou de bugar, né, mano? Parou de funcionar, né, galera? O Save Wizard. Aí ele tem que comprar lanche. Às vezes ele fica sem lanche. Mas na época do Save Wizard, cara... O drop era perigoso porque ele... Ele sempre tinha o lanche e colete pro gado, velho. E explosiva também, né, na Sniper, né? Ele jogava no... No modo level hard, né, mano? Tudo ligado, mano. Ligava... Eita, boa! Tomei do Colum. Eu não tô focado no Gabi, mano. E nem vejo ele no mapa. E acaba que eu tomo essas kills aqui, mano. De boa. De boa, Gabi. Vambora. Vamo pra cima do drop ali. Vamo pegar... Vamo pegar o drop de novo aqui, mano. Eu já tinha des... Eu já tinha parado de... De gravar vídeo com drop, mano. Várias sessões aí. Pra vocês verem que eu posto aí. O drop tá até na sessão. Nem vou lá mais. Mas já que ele... Que eu tava arrumando a... Eu tava dando uma ajeitada nessa conta aqui. Pra tentar achar uma treta. Aí ele falou... Eu vou te dramatizar, dramática. Aí eu... Ah, vou começar a gravar. Já que ele tá com o áudio ligado. É engraçado. Pra boné. Ah, vamo, né? É muito engraçado. Camper de bosta. Ó, Camper de bosta. Começou ele com... Opa. Muito lento. Nossa. Ih, não consegui me matar por causa do colete. Ah, o Gabi me matou, velho. Nossa, que azar. Bom, mas o negócio aqui é com o nosso querido drop fenômeno, tá? Nosso querido drop... Tá ok? Deixa o like, galera. Compartilhem aí. Tá certo? Nossos vídeos. Tá ok, maninho? Tá ok? Compartilhem aí. Vamo que vamo, mano. Ih, mano. Chegou esse imortal, ó. Agora... Agora estragou tudo, né, galera? Outro merda também que já veio pra cá, mano. Chegou esse imortal nojento aí. Sempre com colete carregado. Olha. Olha. Pega, pega, pega. Explode o caminhão. Ah, é. Ah, por pouco, mano. O caminhão atropelou ele, galera. Por pouco eu não pego ele. Olha a teca. Sempre na teca, ó. Olha, mano, até ele guiado, vai. Nossa, que perigo, hein. Que barbaridade, galera. Vamo ver se eu chego mais perto dele. Vamo que vamo. Sessão de bad sport. Galera, eu tô jogando pouco sessão pública, pessoal. Porque realmente tá... É que tá praticamente impossível você achar alguma coisa boa na sessão pública, cara. Tá uma merda! Aí, já pegou o helicóptero de novo, cara. Olha. Nossa, que doença. Não sei que ele gosta tanto de bússara. Por que não pega um carro de NPC até mais fácil? Lá vem ele, ó. Vai tentar me matar? Ah, só explodiu. Tentou, mas não foi. Vamo lá. Nossa. Nossa. Vai, lancinha. Vai, pega um lancinha aí, meu querido. Olha, ele manda também, ó. Não é rajada, né? Ó, eu mando mais do que ele, ó. Mas ele manda também. Opa, tô bem interligado de alguém aqui, mano. Estourou do lado. Deve ser algum noob de motinha aí, de MK2, fora do radar aí. Só pode. Eita, nascer. Que perigoso, hein. Aqui, aqui, ó. Tem um aqui fora do radar, mano. Olha o drop ali. Ah, vou tomar. Boa, drop. Catei. Ah. Tomei. Deixa eu ver se eu nasci ali perto dele. Não. Eu nasci perto, não. Aí, eu posto de Malone ali, ó. Imortal e fora do radar. Olha as polícia ali, ó. Tem outro ali, ó. Olha ali. Tem outro ali, ó. Eu acho que tem mais... Além de imortal, são vesgo, né, mano. São ruins. Por isso que fazem imortal, porque são ruins, cara. Nossa, cara. Olha. Olha lá, tem outro ali. Ó, tá me mandando tiro, ó. Lá tá, ó. Ó lá, ó. Viu, ó. Não morre, ó. Imortal, ó. Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho. Imortal. Porcaria, né, galera. Que coisa chata, velho. Estragou minha treta aqui, hein. Carrinha agora. Nossa. Vou mandar uma mensagem aqui, mano. Pô, cara. Vou pedir aqui com carinho. É complicado, né, mano? É complicado, mano. Os caras têm que tentar aprender a jogar, né? Parar de usar essas coisas, mano. Que graça tem ficar matando os caras. Isso é louco, irmão. Olha, tem outro aqui. Olha, tomei tiro aqui. Mandei a mensagem pra vocês se foi. Não sei se foi a mensagem, porque eu me matei bem na hora. Mas eu mandei a mensagem aqui. Tem mais um aqui, eu acho. Vou sair do radar aqui um pouquinho, ver qual é. Bom, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Agora ficou chato, né, mano? Ficou chato. Chegou imortal aqui, cara. Né? Ficou muito chato isso aqui, cara. Tá bom, pessoal? Vou fechando o vídeo por aqui, tá? Espero que tenham gostado aí da... Da tretinha aí com... Com o drop, tá ok? É sempre... É sempre legal aqui tretar com ele. Ele é um cara bem reativo. Ele é um cara que xinga também. Fica até engraçado o vídeo, claro, né? Às vezes ele... Ele pega pesado no xingamento aí. Mas tá aí, gurizada. Valeu, gurizada, pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais vídeo do canal Diga o Sargento. Agora ficou com muito... Ficou com imortal aqui. Estraga. Esse matei xiu aí também. Só joga imortal. Já tá chegando aqui também. Já... Sessão vai ficar uma bosta. Vou sair daqui. Valeu, gurizada. Drop também saiu. Já viu que sujou demais. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais vídeo do canal Diga o Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, falou e fui. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.